Pato Branco foi sede do primeiro encontro Regiões Turísticas 2024, promovido pela Secretaria de Turismo do Paraná. O evento aconteceu reunindo autoridades públicas e lideranças empresariais ligadas ao setor de turismo. A gente está com um olhar especial com essa região, né? Então essa é a primeira jornada turística, então a gente resolveu vir fazer aqui porque é uma região que estava adormecida e que está fazendo um turismo muito bonito. Tem vários tipos de atrativos, tem atrativos de altíssima qualidade, todos os segmentos são contemplados nessa região, então a gente veio para cá para conhecer, entender como é que funciona, para a gente vender para o Estado, quem sabe o Brasil. O seminário realizado aqui em Pato Branco, Jornadas Turísticas Vale do Iguaçu, é para debater justamente as alternativas econômicas que o turismo pode oferecer à região, gerando emprego e renda para o sudoeste. O foco é fortalecer a região turística Vales do Iguaçu, que envolve 22 municípios, e ampliar a rede de profissionais que atuam na região, destacou a prefeita de São Jorge do Oeste, Leila da Rocha. Hoje nós demos o primeiro passo, então assim, o Estado estará agora nos ajudando, nós já recebemos aqui a região, através do IGR, da agência, que a região é sim turística. Então, nós já estamos prontos, agora é começarmos o trabalho, receber os turistas, as pessoas que venham conhecer o Paraná. Então, que venham conhecer o nosso sudoeste, para mostrar as belezas que nós temos aqui, o turismo lindo que nós temos aqui. Para o deputado estadual Luiz Corti, o Estado precisa investir em infraestrutura para garantir o desenvolvimento do setor turístico da região. O Estado do Paraná foi o terceiro Estado que mais cresceu no turismo no Brasil. Nós só ficamos atrás de Minas e de Bahia, depois vem o Estado do Paraná. O nosso PIB no turismo, enquanto que o Brasil cresceu 2,9%, o PIB do turismo do Estado do Paraná cresceu 12,70%. Graças às ações individualizadas, graças às ações dos nossos municípios, faz com que a gente receba turismo.